Sem maldade, equipe agora, RP Salt A concorrência já está passando mal No encontro de quarentos, o rei é o general Acabou o caô, acabou o caô RP Salt que chegou, RP Salt que chegou Acabou o caô, RP Salt que chegou, RP Salt que chegou Tá aí chato, liga pro barco